Eu tô aqui na compro disco, vinil, rádio, videogame, com Gilson Nenê, 9811-01800, Tim. E também tem esse fixo. O fixo é qual cidade? Piracicaba. Eles tem disco de vinil de tudo que é categoria, tem esses rádio antigo, tem videogame, rádio antigo, gibi, ó, ele tem Nintendo, tudo que é fita de Nintendo, e quer consultar? Piracicaba, 3411-5099, participando da Mercado de Pulga, de Água de São Pedro, customizada. Reginaldo Romanini, TV Água de São Pedro, obrigado.